Olá pessoal, para fazer esses vasinhos decorados Eu vou usar esse marrom para fazer a cabeça e o amarelinho para o corpinho Dois amarelos e dois na cor marrom Vou fazer o menino e a menina Começo aqui Com essa caneta permanente, eu faço uma estampinha como se fosse um vestido Fazendo assim, em formato de uma gota Como se fosse três pétalas, mais ou menos Dou mais ou menos um espaço entre uma e outra E agora eu vou pintar essas folhinhas como esmalte Peguei aqui no vermelho E com o próprio pincel mesmo, bem devagar, eu pinto por dentro da pétala Só por dentro, deixando o contorno preto Eu vou fazer algumas em vermelho e outras em outras cores, para ficar bem colorido Tem aqui um azul claro Um roxinho O verde E o rosa E pinto também aqui Umas bolinhas Fazendo um colar Também pinto com esmalte Já do menino, eu vou riscar aqui Uns pontinhos E desse lado eu vou fazer um bolsinho Como se fosse a camisa Aqui também vou fazer uma golinha Pego o outro vaso para fazer o rostinho Esse virado para cima Da menina Mais ou menos assim Depois eu vou colar os olhinhos aqui E do menino assim Com o esmalte vermelho Eu pinto aqui a língua E aqui com o esmalte rosa Eu pinto o batomzinho também Agora então eu começo preparando os bracinhos e as perninhas Eu recortei aqui quatro tirinhas de barbante Com aproximadamente 17 centímetros E mais quatro com aproximadamente 22 centímetros Eu vou furar então oito tampinhos de garrafa Passo um furinho assim Só subir aqui até o fim Ele solta essa parte Com o palitinho aqui Eu vou retirar essa cola E vou guardar em outro tubinho Que eu consigo aproveitar essa cola Tirando a cola Eu já fico até com um buraquinho pronto no meio para usar E uso também a tampinha da cola Eu vou furar quatro tampinhas como essa Então eu vou usar para cada mãozinha Uma parte dessa e uma tampinha assim Então serão quatro pares desse aqui E no pezinho uma tampinha de garrafa e a tampinha de cola Quatro pares como esse Se você não tiver o tubinho de cola para aproveitar Você pode usar duas tampinhas para cada mão E três tampinhas para cada pezinho Não tem problema Não precisa ser o tubinho de cola Esse aqui é só uma ideia que eu achei que ficou bem legal Já vem até decoradinha essa parte para a mão Eu pego então para fazer o pezinho A parte do barbante maior Com um pedacinho aqui de fio de nylon Para me ajudar a passar o barbante por dentro do furinho Eu passo aqui Seguro as duas pontinhas Dobro aqui E vou passar aqui E vou passar aqui O pezinho Primeiro por dentro dessa tampinha Não deixo vazar a outra ponta Seguro aqui Passo aqui de novo E agora por dentro dessa tampinha Dou um nozinho aqui bem na pontinha E é só puxar aqui E fica assim Um pezinho Eu faço então quatro pezinhos Dois para cada vasinho Para fazer o bracinho Com a mãozinha A mesma coisa Eu vou pegar o fio menor O barbante menor Faço quatro desse tipo Aqui na roupinha Do menino Eu vou colar aqui os botões Três botões Aqui eu já coloco também O bracinho Do lado Coloco aqui nessa medida E do outro lado Na mesma posição Já venho passando a cola Aqui em toda a volta E venho com a cabecinha Aqui encaixando em cima Também já colo aqui Os dois olhinhos Na menininha A mesma coisa Eu vou colar um botãozinho Espero secar um pouquinho aqui E tombo Com essa frente aqui Para baixo E vou colar aqui As perninhas Coloco aqui sempre Na mesma medida Para os dois lados Fica assim E essa etapa Ficou pronta Agora vamos colocar As plantinhas no vaso Nesse aqui Eu coloquei Uma flor de onze horas Que fica um cabelinho Mais compridinho Para a menina E nesse aqui Eu coloquei Uma violeta Que fica um cabelinho Mais espetadinho Que combina com o menino Quem gostou Pode dar um joinha Se inscreva no canal Para ficar por dentro Dos novos vídeos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo